Fala galera, muito bem-vindos ao canal. Hoje vou falar um pouco da semelhança da Legião Urbana e da Banda Catedral. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Legião Urbana vs Catedral. Vamos deixar de bobagens e preconceitos. Vou derrubar alguns mitos aqui um a um. O vocalista da Banda Catedral, Kim, não tem parentesco algum com Renato Russo. A Banda nunca foi Legião Urbana cover. Antigamente, a voz tem uma certa semelhança apenas na primeira audição. Mas depois se vê que a voz é bem diferente, principalmente nos agudos. A Banda Catedral nunca esteve no programa do Jô. O vocalista Kim disse que seria uma honra ter participado do programa do Jô, mas que nunca foram convidados. A entrevista no site Usina do Som foi deturpada. Anos depois teve uma pequena retratação do site. A Legião Urbana é uma lenda e insuperável, certo? Certo. Não são solos de guitarra ou baixo que irão fazer a Catedral melhor que a Legião. A proposta da Legião Urbana era o punk e o pós-punk. Ou seja, nada de firulas às músicas. Mas eram músicas simples e impactantes, que não pediam solos de guitarras, baixo ou bateria. Melodias incríveis e letras sem comentários. Fizeram da Legião Urbana a melhor banda de rock nacional. A Banda Catedral é uma banda muito boa. Diria excelente. Chega perto da Legião. Sem alcançar, mas chega perto. Tinha um super guitarrista, considerado um dos melhores do Brasil, juntamente com Juninho Afran e Kiko Loureiro. E tem também um baixista fora de série, que eu considero o melhor do Brasil, disparado, em termos de virtudes. Ele sola rápido, abusa de efeitos e dá técnica de slap. Kim é um bom vocalista e um baita letrista. Um poeta. A banda começou em uma igreja. Mas mesmo sendo rotulada como gospel, a banda já dava passos maiores que outras bandas desse segmento. Kim mostrava que a música gospel não se resumia apenas em louvores do tipo glória, glória, aleluia. Mostrou seu lado poético, suas metáforas, suas críticas contra a sociedade e a igreja enquanto constituição. Por isso, foram muito massacrados no meio gospel. E mesmo assim, um sucesso de vendas. Aliás, era a banda que mais vendia discos no meio gospel, com mais de um milhão de discos vendidos. Agora, vocês acham que eles estariam se aproveitando pela semelhança vocal com o Renato? Abandonar um meio onde eles tiravam uma boa grana e tinham fãs fiéis para saírem por um mercado popular? Receber críticas à toa? Eles saíram porque a linguagem do Kim era para todo mundo, independente da religião, com letras politizadas e de amor muito bem feitas. Eles entraram no mercado popular em 1999 e foram muito massacrados e acusados de oportunista injustamente. Assinaram um contrato com a Warner e lançaram três discos, com mais de 500 mil cópias vendidas. Um marco para uma banda de rock iniciante, onde a pirataria predominava. O contrato não foi renovado, devido que algumas pessoas de dentro da gravadora tinham preconceito com a banda. Um fato curioso, que a Warner lançou duas coletâneas na banda, e a gravadora só coloca coletâneas na prateleira quando uma banda vende muito bem. Será que se arrependeram? Bom, isso eu não sei, mas atualmente eles estão de forma independente. Mas fica a dica para vocês, escutarem os três CDs lançados pela Warner. Para todo mundo, Mais do que Imaginei e 15º andar, que na minha opinião é o melhor entre os três. Se vocês quiserem também conferir as músicas antigas da banda, é só entrar nos streamings de músicas. Lá tem toda a discografia da banda. Mesmo o vocalista Kim sempre dizendo que sua inspiração foi Elvis, dá para se notar nas letras e nas músicas referências de algumas músicas da Legião Urbana. Renato Russo também era muito fã de Elvis. As duas bandas são muito boas. Infelizmente, Renato Russo não está entre nós, mas a banda Catedral ainda continua ativa. E vocês podem escutar algumas músicas da Legião, interpretada pela banda Catedral, em alguns vídeos que se encontram no YouTube e no Instagram pessoal do vocalista Kim. É isso aí galera, espero que tenham curtido o vídeo. Peço que deixe seu like e se inscreva no canal. Vou estar deixando o link na descrição, o perfil das duas bandas no Deezer e no Spotify. Fiquem com Deus e até a próxima.